No canal Ricardo e Companhia, seja bem vindo a mais um vídeo Porque as vezes o meu carro está morrendo na reta Eu não estou entendendo, estou tentando arrancar o carro E ele está desligando e nem é uma subida tão forte Quero deixar algumas dicas para você aqui Que possa estar te ajudando a arrancar esse carro Mesmo que seja numa reta Esses são os primeiros passos para aquela pessoa que está começando a dirigir Aprender a arrancar o carro na reta E as vezes detalhes pequenos nos impedem de arrancar o carro com tranquilidade Mas antes de começar o vídeo, você já sabe Se inscreva aqui embaixo no nosso canal, clique aqui em inscrever Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí para a gente Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo Compartilhe esse vídeo com o pessoal da sala de legislação Com seus amigos da autoescola, pessoal do exame de direção Vamos tentar ajudar todas aquelas pessoas que estão tendo essa dificuldade Vamos dar uma olhada então como arrancar esse carro em uma reta Autoescola Ricardo e Companhia Quem conhece, confia, vamos nessa Pois então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou ligar o carro Com o carro no ponto morto, vou tentar arrancar ele Então vamos lá Pisei no freio Coloquei o carro no ponto morto com a embreagem apertada O carro está ligado, tudo certo Aperto a embreagem, coloco a primeira marcha Agora eu vou soltar o freio de mão Soltei o freio de mão A embreagem tem que subir um pouquinho Daqui a pouco eu vou te mostrar uma visão mais próxima ali Para que você possa entender Cheguei no ponto da embreagem O ponto de fricção que as pessoas falam Nesse momento eu tenho que tirar o pé de onde gente? Tirar o pé do freio Tome cuidado que as vezes você sobe um pouquinho mais o pé E o carro desliga Por que que desliga? Porque você não soltou o pé do freio Então o que mais faz o carro morrer É a gente chegar no ponto da embreagem Vou ligar aqui de novo Você chegar no ponto da embreagem e não soltar o freio Então eu vou subir a embreagem próximo do ponto Se eu cheguei no ponto aqui E soltar o freio Vou tirar o pé do freio e não vou nem acelerar Porque eu estou numa reta Então eu vou soltar o freio Olha para você ver como o carro anda E eu vou subindo a embreagem suavemente O carro anda com a própria aceleração que ele tem E para me parar agora Vou apoiar o pé no freio E apertar a embreagem As vezes eu apoio o pé no freio E demoro a apertar a embreagem E isso aí também faz com que o carro venha o que? Desligar Pois então pessoal Como você pode observar O que mais faz o carro desligar? Quando você chega com o pé no ponto da embreagem Ou no meio da embreagem O carro está ali Não fica soltando ele mais não Chegou no meio Como o carro está na reta Tire o pé do freio O que geralmente faz o seu carro desligar É continuar com o pé no freio Aí você solta um pouquinho mais a embreagem E o carro acaba desligando Ah, mas e na hora de eu parar? O carro está morrendo na reta Porém na hora de parar o carro É porque você está usando muito freio Você tem que só apoiar o pé no freio suavemente E já apertar a embreagem toda Vou te mostrar uma visão do pedal Como é que ela vai funcionar Vamos dar uma olhadinha? Bom pessoal, meu pé está no freio Vou ligar o carro no ponto morto Apertei a embreagem Coloquei a primeira marcha Vai visualizando aí Cheguei no ponto da embreagem Esse é o ponto Se eu já cheguei no ponto O que eu tenho que fazer então aqui? Soltar o freio Soltei o freio e passar para o acelerador Aí depois do carro começar a andar um pouquinho Aí que eu vou soltando a embreagem suavemente E ponho no chão Na hora de parar o carro Eu não posso usar muito o freio Usar o freio demais e... Aí ó, desligou o carro Porque eu apertei o freio muito forte Então para o carro não desligar Na hora de parar O que eu tenho que fazer? Só apoiar o pé no freio Eu vou encostar o pé no freio um pouquinho Antes do carro parar Eu aperto a embreagem toda Tá certo? Assim o carro não vai desligar Então eu vou ligar o carro de novo aqui Vou fazer mais uma vez Para que você possa ficar bem memorizado E para que possa ajudar você Que está começando as primeiras aulas aí ó Cheguei no ponto da embreagem Soltei o freio Passei para o acelerador Eu vou subindo suavemente Tirei o pé da embreagem O carro já está andando Aí eu posso acelerar e pôr a segunda marcha E para parar o carro? Apoiei o pé Aperto a embreagem toda Depois eu vou freando Vamos fazer de novo? Cheguei no ponto Solto o freio Aí ó Aí eu vou acelerando E subindo a embreagem suavemente Tirei o pé Para parar o carro Só encosto o pé no freio Aperto a embreagem toda Agora eu vou freando Pronto O carro já está parado Tá ok? Pois então pessoal Você pode observar ali Que para o carro não desligar em uma reta Primeira coisa Chegou no ponto da embreagem Não fica com a embreagem ali trepidando demais não Chegou no ponto Você tem que soltar o pé do freio Geralmente o carro está morrendo Porque você continua com o pé no freio E sem perceber Você sobe um pouquinho a embreagem Aí o carro acaba desligando Agora Depois que você já arrancou Que você vai parar o carro E ele está desligando Por que ele está morrendo Quando eu estou parando Ricardo? Estou parando o carro e está desligando É porque você está pisando forte no freio Então você vai só apoiar o pé no freio suavemente E apertar a embreagem Todinha Apertou a embreagem todinha Depois você acaba de usar o freio suavemente Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Tenha contribuído um pouquinho mais Que o seu aprendizado Se você gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Principalmente na sala de legislação Com os amigos de autoescola Amigo de exame Fala Escreve lá no canal do Ricardo Tem muita dica legal lá pra gente Beleza? Forte abraço Autoescola Ricardo e companhia Quem conhece Confia Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí